No Rio Grande do Sul, precipitações acima do normal durante a estação mais fria do ano podem prejudicar a qualidade dos cereais de inverno, como o trigo e a granola. A precipitação acima do normal, que ela propicia o aparecimento de doenças fúngicas, então, isso prejudica a cultura, tanto em todo o desenvolvimento do ciclo, mas principalmente mais no final do ciclo, que é lá no início da primavera. Isso faz com que tenha grãos de menor qualidade e acaba depreciando o produto. Então, a previsão ou prognóstico para chuvas acima do normal, no período agora e até o início da primavera, para o cereais de inverno não é muito adequado. Vai ser uma chuva intensa em curto período de tempo. Vê chover em torno de 4 a 5 dias, vai chover em torno de 2 dias. E o volume é praticamente em torno de 200 a 250 milímetros, em média, no estado. E a normal, geralmente, é em torno de 130 a 150 milímetros, no mês de junho, julho e agosto. A chuva, em relação ao trigo, traz muita umidade ao trigo, então perde a qualidade do trigo. Na fruticultura, plantações de maçã, uva e pêssego precisam de temperaturas baixas para que ocorra o desenvolvimento vegetativo. Há uma necessidade de um número de horas de frio, e esse número de horas de frio se convenciona que seja abaixo de 7 graus, então ele só é contabilizado quando a temperatura estiver abaixo de 7 graus. É importante que tenha para ocorrer a quebra de dormência das culturas e essas culturas entrarem em floração. Se não houver número de horas suficiente de frio, essa floração não é bem sucedida. O essencial é que ocorram entre 300 e 500 horas de frio, num período que vai de maio a setembro. Se houver prejuízo na floração, a perda de qualidade vai ser verificada na produção dos frutos, na hora da colheita. José Zanandrea para a Rede Vida de Televisão.